Fazer a jogada de gol. Tá certo então, agradecendo ao Pena, ele que veio do Rio Branco de Americana, estreia hoje no Campeonato Brasileiro, que ele fez a sua estreia na Mercosul, com a camisa 9, deixa o conhecido Oséias no banco, Luiz Carlos. Palmeiras já no gramado, Palmeiras e Corinthians, Brasileirão 99, fica a expectativa pela entrada em campo do time do Corinthians. Promessa de um grande jogo. E como Paulo Lima falou, com Luiz Felipe Scolari, assim não joga no nome, César Sampaio está voltando ao time do Palmeiras. Pena jogando com a camisa número 9. Daniel de Paula, Luiz Felipe Scolari, tem muito pulso, tem muito comando, porque não deve ser fácil escalar o Pena, deixando o Oséias no banco, o Euler no banco, o Aspria fora do banco. É um belo comandante, não Daniel? E os jogadores já encamparam isso, respeitam o seu treinador, porque sabem que o trabalho dele tem surtido efeito, e tem engrandecido a carreira de todos esses jogadores. O Oséias também já deixou outros bons jogadores no banco. Casos, por exemplo, o caso do Evair, que é um jogador consagrado na história do futebol, sobretudo com a camisa do Palmeiras, e costumeiramente o Oséias joga o Evair no banco. Agora é a vez dele privilegiar quem está trabalhando. É o momento, Luiz Felipe tem o grupo nas mãos já há dois anos, e por isso ele faz essa opção para hoje. Fica a expectativa pela entrada em campo do time do Corinthians. Luiz. Vamos à informação do gramado. E tão logo o Corinthians entra em campo, a torcida de Aviões da Fiel vai homenagear Edilson, entregando para ele uma placa de embaixador da bola, por causa daquelas embaixadas que causaram todos os problemas na final do Campeonato Paulista. Corinthians em campo. Corinthians entrando agora no gramado do Morumbi. Você curtindo a festa da torcida, vendo a entrada do Ricardinho, os jogadores entrando em campo. Temos um bom público aqui no Morumbi, Palmeiras e Corinthians, Brasileirão 99. Daniel, muito se falou a respeito da confusão na final do Campeonato Paulista. Aliás, muitos falaram, Edilson pouco falou, adotou a lei do silêncio. A torcida agora vai homenagear o Edilson. Você acredita em clima ríspido, em clima de decisão, um jogo difícil para arbitragem, enfim, os jogadores entrando de forma mais dura? Não, não acredito. É um jogo de seriedade e a seriedade, às vezes, leva um jogador a uma força desproporcional. Claro que deveremos ou poderemos ter cartões amarelos, até expulsões, mas lances do jogo, lances de consequência da rivalidade entre Palmeiras e Corinthians. Eu tenho certeza de que nós não teremos um problema tão sério quanto foram aqueles episódios lamentáveis da decisão do Paulista. Vamos a outras do Corinthians. Carlos Lima. Corinthians, nesse momento, fazendo aquela famosa pose, aquela foto que nunca sai, só quando o time é campeão, para depois encarar o Palmeiras. E o Luizão, pela primeira vez, vai enfrentar o seu ex-time, o Palmeiras, com a camisa do Corinthians. Ele já havia jogado como atleta do Vasco, mas como jogador do Corinthians, será a primeira vez que Luizão vai enfrentar o seu ex-time aqui no estádio do Morumbi. Estou apenas aguardando a chegada do técnico Osvaldo de Oliveira para conversar com ele, Luiz. Vamos a outras do Palmeiras, Paulo Lima. Ao lado do técnico Luiz Felipe Scolari. Luiz, a surpresa do Pena, essa mexida é uma oportunidade de estar dentro, um jogador de muita movimentação, que te agrandou exatamente no empate contra o Cruzeiro, lá no Parque Antártico. É, um jogador que movimenta bem, que tem uma dinâmica de jogo um pouco diferente, muita força, uma personalidade boa também para jogar. Então, jogador que mereceu uma oportunidade, e a gente o está colocando tranquilamente. Técnico Luiz Felipe Scolari. Vamos às escalações de Palmeiras e Corinthians, começando pelo Corinthians. Carlos Lima. Dida, o goleiro, um. César Prates, dois. João Carlos, três. Nenê, quatro. E Augusto, meia dúzia. Vampeta, cinco. Rincon, oito. Marcelinho, sete. Ricardinho, onze. Luizão, nove. Edilson, número dez. Agora, a escalação do Palmeiras com Paulo Lima. Marcos, um, dois. Zé Maria, três. Roque Júnior, quatro. Galeano, seis. Júnior, cinco. Rogério, oito. César Sampaio, dez. Alex, onze. Zinho, sete. Paulo Nunes, nove. Pena, o técnico Luiz Felipe Scolari. Quem apita a partida é Edilson Pereira de Carvalho, da Federação Paulista. Seus auxiliares, Valdeci Justiça e Marinaldo Silvério. Luiz, rapidamente. Oswaldo de Oliveira, foi sua determinação para que os jogadores não falassem e evitassem polêmicas antes desse clássico batalha? De certa forma, sim, os jogadores são suficientemente profissionais para saber como deveriam agir para que isso não acontecesse. Luiz Carlos. Paulo Lima e o técnico Edilson Pereira de Carvalho, que tem 37 anos de idade e no próximo dia 21, estará no Rio de Janeiro fazendo um teste para se tornar árbitro do quadro FIFA. Ele dará um minuto de silêncio, homenagem póstuma ao falecimento de Januário D'Alessio, homem da diretoria do Palmeiras, homem ligado ao futebol de salão em todo o Brasil e também no continente sul-americano e mundial. Januário D'Alessio faleceu ontem e hoje foi enterrado às 11 horas da manhã. Um minuto de silêncio pelo falecimento de Januário D'Alessio. Transmissões especiais do Campeonato Brasileiro para você, mais de três horas no ar. Paulo Nunes beija a bola, expectativa de um grande jogo. Daniel de Paula, você espera muitos gols? É aquilo que eu estava dizendo, o Palmeiras não deve se atirar muito para cima do Corinthians. Se o fizer, provavelmente vai perder feio do Corinthians. Agora, se respeitar e tiver a oportunidade do contra-golpe, eu acredito sim, com muitos gols, porque são duas equipes extremamente ofensivas. E a bola, a bola, a bola, a bola. Começam as emoções do primeiro tempo. Saída do Palmeiras. Campeonato Brasileiro 1999. Zé Maria jogando hoje no lugar do Arce. Paulo Nunes. Augusto na marcação. Paulo Nunes saiu com o bola e tudo. São os primeiros movimentos de Corinthians e Palmeiras para você. Corinthians líder absoluto do campeonato. Melhor campanha. Melhor aproveitamento. O segundo melhor aproveitamento do campeonato é do Vasco da Gama. O Vasco foi o time que disputou menos jogos no campeonato. Zero para o Corinthians. Zero para o Palmeiras aqui em São Paulo. Galiano jogando improvisado na zaga. Este é Rogério. César Sampaio voltando ao time. Roque Júnior. Zé Maria vai trocando passes do Palmeiras. Pena. Ele ajeita na entrada da área. Bateu. Alex. Rogério ficou com a sobra. Gol. É do Palmeiras. Rogério. Numa falha incrível da defesa do Corinthians. No primeiro minuto de jogo. Rogério aproveitando a furada do Augusto. Um para o Palmeiras. Zero para o Corinthians. Daniel de Paula. Lamentável esse lance do Augusto. Você vê que ele chuta o chão. Toca com o bico da chuteira na grama. E aí ele perde o equilíbrio. Não encosta na bola. E sobra livre para esse número 5 aí do Palmeiras. Que além de volante. Um homem importantíssimo na proteção. Também é um elemento surpresa. Tanto é que ele estava à frente do Pena. Que veio buscar a bola. Na intermediária. Arriscou um chute que bateu o Alex. Ia sobrando para o Augusto livre. O Rogério acreditou. E acabou abrindo o placar. Palmeiras e Corinthians é isso aí mesmo. O Corinthians entra superior em campo. Mas de repente sofre um gol como esse. Por falha individual. Que o Palmeiras também não costuma perdoar. Sai o cruzamento para o Luizão. Marcos. Começa a toda velocidade o clássico. Escanteio. Luizão quase empatou de cabeça. Um para o Palmeiras. Zero para o Corinthians aqui no Morumbi. Marcelinho sempre perigoso nas cobranças de bola. Parada. Impressionante. O jogo começa em altíssima velocidade. Corinthians por duas vezes quase empatou. Temos dois minutos no primeiro tempo. Augusto tocando para o Ricardinho. Vamos ao detalhe no gramado com o Paulo Lima. E o detalhe é que o Rogério hoje completa o jogo número 200 com a camisa do Palmeiras. Ele que já está há três anos no clube. Chegou no Parque Antártica no dia 8 de setembro. Olha o Corinthians, Luiz. Marcelinho com a bola dominada. Faz o cruzamento. Edilson! Marcos! Três minutos eletrizantes. Espetaculares! Para você curtir de novo. Edilson de cabeça. Marcos! Palmeiras salvando o Palmeiras. 1 a 0 Palmeiras. Ricardinho cobrando o escanteio na pequena área. Galeano tirou de cabeça. Zinho. Júnior com muito espaço. Alex fica pelo meio. Paulo Nunes na esquerda. Júnior com a bola dominada. Que jogaço! Chegamos agora a 4 minutos no primeiro tempo. Alex. Pena. Bonita bola. Prusinho. Bateu. Rogério ganha. Falta marcada. Falta do Augusto. O Corinthians está com muita pressa. Depois que tomou o gol. E tomar o gol num clássico. A um minuto de jogo. Complica. Realmente dá uma pressão muito grande. Muda toda uma estratégia. Luiz. Mas não precisa ter pressa. O Corinthians ainda tem mais de 80 minutos para buscar o resultado. 1 a 0 Palmeiras. Gol de Rogério. No primeiro minuto do primeiro tempo. Zé Maria cobrando a falta para o Palmeiras. Palmeiras tem bons cabeceadores. Olha a chance! Gol! É do Palmeiras! César Sampaio de cabeça. O Palmeiras faz 2 a 0. De novo a cobrança do Zé Maria. Cabeçada na entrada da pequena área. No canto. Para você curtir mais uma vez. Palmeiras 2. Corinthians 0. César Sampaio. Daniel de Paula. 5 minutos. 2 a 0. Será que os jogadores de defesa do Corinthians ouviram o apito do árbitro de que o jogo já começou? Não é possível. Com a bola levantada na área. É uma jogada simples do Palmeiras. É a principal arma do Palmeiras há anos. E o João Carlos toca na bola. O César Prats não sobe para tentar interceptar. O que acontece? Fica fácil para o César Sampaio que é um especialista. O Palmeiras está na dele. Está jogando tranquilo, inteligente. Tocando bola. Conduzindo até quando pode. E se aventurando quando precisar. Daqui para frente vai jogar nos contra-golpes. Abre uma boa vantagem. Edilson bateu para o gol. Foi travado pelo Galeano. Clima quente no campo. Luiz Paulo Nunes e Rincon trocando cotoveladas. Carlos Lima. E a reação no banco do Corinthians. 6 minutos. 2 a 0. Ninguém acredita no que está vendo, Luiz Carlos. E um detalhe curioso. O Augusto não escondeu ao longo da semana que estava nervoso. Estava com aquele famoso friozinho no estômago de enfrentar o Palmeiras. Mas ele falhou no primeiro gol e cometeu a falta que originou o segundo. Temos apenas 6 minutos no primeiro tempo. 2 para o Palmeiras. 0 para o Corinthians. César Prates. Edilson. Marcação dura em cima dele. E a falta do César Sampaio. Só completando, Luiz, então, sobre o Rogério. Ele que está há 3 anos no clube. Chegou no 8 de setembro de 96. Completa hoje 200 jogos com a camisa do Palmeiras. Esse é o 12º gol do Rogério desde que chegou aqui no Palmeiras. É o 2º dele no campeonato. E o do César Sampaio, o 1º dele na competição. O Palmeiras que chega agora a 13 gols pró. E tem 12 gols contra o time do Luiz Felipe Escolari. Fred Rincon. Pena na marcação. Rincon usa muito bem o corpo. Tem grande habilidade. Está em grande forma o colombiano Fred Rincon. Mais uma vez eu tive a impressão que o Rincon deixou o cotovelo. Essa foi a reclamação dos jogadores do Palmeiras. É uma característica do Rincon desde que eu... Mas ele deu no pena, hein? É, desde que eu lembro de jogar. É sempre a mesma coisa. Na maioria das vezes ele comete falta. Os hábitos quase nunca marcam. 2º para o Palmeiras, 0º para o Corinthians aqui no Morumbi. César Prates. Ricardinho. Luizão. Girou o artilheiro. A sobra de Marcelinho Marcos. Mais um escanteio para o Corinthians. Gramado molhado. Choveu muito aqui em São Paulo. Buscar. Vamos à informação no campo. E o Demilson Pereira chama o Pena e olha também para o Rincon. E diz que é a última. Vamos parar com isso. Foi a declaração do árbitro do jogo para os dois jogadores. Marcelinho vai, tira a bandeira do escanteio. César Sampaio vai, aponta alguma coisa para o juiz. Aponta para o auxiliar. Exatamente. O auxiliar estava divertindo. Luizão tentou a cabeçada. Tiro de meta para Marcos. O Valdeci Justiça alertou o árbitro, levantou a bandeira para alertar o árbitro que o Marcelinho tinha tirado a bandeira do escanteio do outro lado. Mas só que o árbitro Edilson Pereira de Carvalho não viu. E os jogadores do Palmeiras tentaram alertá-lo sobre isso. O Corinthians quase chega à marcação do seu gol. Um gol que seria, na minha opinião, irregular, porque olha aí. Está aí a bandeira do escanteio, que é parte integrante do campo de jogo. Não pode estar fora do local. Tenta mais uma vez o Palmeiras pela direita. Sai o cruzamento na direção do Paulo Nunes. João Carlos faz o corte. Rincon. Nove minutos no primeiro tempo. Ricardinho com muito espaço. Ótima bola na direita. Edilson no mano a mano, do jeito que ele gosta. Botou na frente. Edilson bateu cruzado. Marcos pulou, não tocou na bola. Tiro de meta para o Palmeiras. Grande jogada do Edilson. Vale a pena ver de novo. Entre as pernas do Júnior. Era uma grande fase. E lembrar, né, Luiz, que a confusão do Campeonato Paulista começou com os dois, né? Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Real Cap 2000. Corra o risco de ficar milionário. Pena, Paulo Nunes. Condição legal. Olha o terceiro. Gol! É do Palmeiras! Paulo Nunes! Dez minutos de jogo aqui no Morumbi. Palmeiras 3. Corinthians 0. Daniel de Paula. Olha, eu disse antes de começar o jogo a você, Luiz, e ao amigo assinante, que nunca um time em Palmeiras e Corinthians, em qualquer circunstância, vende-se na véspera. O Corinthians é muito superior. Os números provam isso. Só que o Palmeiras entrou para enfrentar o Corinthians. Está numa situação difícil. Entrou por tudo ou nada. Não joga ofensivamente. Não joga atabalhoadamente. O Corinthians passou atropelando todos os seus adversários. Mas esqueceu que do outro lado tem um time altamente competitivo. É o que o Palmeiras está provando com esses três gols em dez minutos. Algo que jamais aconteceu na história deste clássico agora. É do jogo para recorde, hein? Luiz. Vamos à informação no gramado. Quinto gol de Paulo Nunes. Ele é o principal artilheiro do Palmeiras no Brasileiro. E na comemoração aqui, o Luiz Felipe Escolar e o Paulo Corinthians. Cesar Prates no cruzamento. Luizão, a bola passou por ele. Tentou de letra, Luizão. E se encheu de Wilson. Que grande jogo, Paulo Lima. E o Luiz Felipe Escolar chamou o Cesar Sampaio. Dependendo que ele alerta o árbitro sobre o comportamento do Rincón. Que a toda jogada dividida está usando o cotovelo. Principalmente em cima do centroavante. Pena que faz a sua estreia hoje no Brasileiro com a camisa do Palmeiras. Marcelinho. Vampeta. Cesar Prates. Luizão espera o cruzamento. 11 minutos no primeiro tempo. 3 a 0, Palmeiras. Zinho. E o Palmeiras pode ficar cada vez mais perigoso nos contra-ataques. Correto. Correto porque o Corinthians marca de forma errada. Ele está muito passivo às vezes. Mas quando chega na antecipação, ele erra o tempo da bola. Sobretudo a sua dupla de zá que já cansou de falhar no jogo em 10 minutos. Agora o que o Palmeiras faz é exatamente o contrário. Espera o tempo. Olha lá. Antecipação, posicionamento dos jogadores. O Alex interceptando agora. Se cai no pé do Paulo Nunes, ia ficar de novo no mano a mano com o Nenê. Quer dizer, é um time que joga inteligentemente. Apesar das improvisações como o Galeano na zaga, por exemplo. E se o Corinthians não tomar cuidado. Não começar a prestar atenção no posicionamento do Palmeiras. E começar a se movimentar de maneira correta. Pode sair daqui com uma goleada histórica. Mas eu ainda aposto que vão ter recorde de gols nesse jogo. Pena trocando chuteiras na beira do gramado. Edilson com a bola dominada. Este Alex. Edilson faz o corte. A sobra é de César Prates. Vampeta pediu e recebeu. Gira o habilidoso Vampeta. Se livra da marcação. Bola para o Edilson. O passo foi interceptado. César Prates fazendo o cruzamento para o Luizão. A sobra é de Marcelinho Carioca na grande área. Augusto vem. Bate de primeira. Sport TV Premier no Campeonato Brasileiro. Fiat Palio. O mais robusto da categoria. Carlos Lima e como é que está o clima no banco do Corinthians? Bom, aqui é o seguinte. A cada gol que o Corinthians perde, os jogadores socam aquela cobertura de acrílico que existe no banco. O Oswaldo de Oliveira só observa, não fala nada para o time. E é a primeira vez nesse campeonato que o Corinthians leva mais de dois gols no jogo. O Corinthians tinha elevado até agora, dez gols no campeonato. E a única vez que o Palmeiras marcou três gols nesse campeonato foi exatamente na estreia contra o Juventude no Parque Antártica, quando venceu por três a um, três gols do Evair. Três para o Palmeiras, zero para o Corinthians. César Prates. Brasileirão, 99. O toque no meio. Edilson divide, ganha. Marcelinho, carioca, com espaço para o cruzamento. A cabeçada. Augusto subiu, cabeceou para fora. Marcos disse que o Augusto se apoiou. Tiro de meta para o Palmeiras. Vamos rever o lance. Sobe o Augusto. Cabeçada para fora. Bola passa pelo Rincón, pelo Pena, chega no Dida, que até agora não fez nenhuma defesa. As três bolas que foram lá entraram. Marcelinho, se livra da marcação do Júnior, bota na frente. Linda jogada, na habilidade, no talento. Marcelo, derrubado. Falta perigosa a favor do Corinthians. Reveja. Roque Júnior parando o Marcelinho Carioca. E a torcida do Corinthians dá uma demonstração de confiança, gritando Corinthians, Corinthians. Marcelinho, no seu ritual. Quinze minutos. Primeiro tempo de jogo, o placar está correto. Zero para o Corinthians, três para o Palmeiras. Marcos fica praticamente no meio do gol. Partiu o Marcelinho. Bateu a falta sobre o gol do Palmeiras. Marcelinho só fez um gol de falta até agora no campeonato, na vitória, sobre o Botafogo em Niterói por 4 a 2. Detalhes com o Carlos Lima. Aliás, o Marcelinho foi o jogador que marcou mais gols de bola parada no Brasileirão 98. Foram 11 gols, quatro de falta e sete de pênalti no campeonato passado. João Carlos. Zinho. Pena. Falta do João Carlos. No lance anterior, o Pena foi forte na dividida e o João Carlos prometeu. Não demorou muito, ele já foi junto. Mas o Edilson Pereira, tranquilo, apenas alertou ali ao João Carlos. Verbalmente já está no jogo. Personalidade do Pena, surpreendente, hein? Esse Alex. Júnior. César Sampaio. O Campeta tocou de primeira. Marcelinho. Fred Rincon. Essa é a característica do futebol do Corinthians. Um futebol de toque, de jogadores de habilidade no meio de campo. Só que o Rincon exagerou no lançamento para o Luizão. Esporte 1, Guarani 0. Demais resultados da rodada, jogos em andamento. Juninho fez o gol do esporte. Fred Rincon. César Prates. O Edilson aberto na direita. Marcelinho pedindo pelo meio. Luizão fica no segundo pau esperando um cruzamento. A jogada sai pelo meio. Marcelinho não conseguiu fazer o passe. César Prates. Primeiro tempo, 17 minutos. Sai o cruzamento. Rogério fez o primeiro gol do Palmeiras. César Sampaio o segundo. Paulo Nunes fez o terceiro. Marcelinho. Rincon pediu. Marcelinho tentou a virada de jogo. César Prates ficou indeciso. Ele chega na bola. Cruzamento forte. Essa bola não saiu. Pena. Pus o corpo, protege. Segue o lance. A bola é do Corinthians. Zero para o Corinthians. Três para o Palmeiras. Vampeta. procurou o César Prates. Voltou a jogada no meio de campo. Eu até achei que o Vampeta fosse conduzir mais. Porque ele já vinha na velocidade. Já tinha ultrapassado o seu marcador. Marcelinho bateu de fora. Tiro de meta para Marcos. Um para o Esporte. Um para o Guarani. gol de Luiz Fernando. O juiz está querendo o jogo. Segue a jogada. Filipão reclamou. César Prates. Brasileirão 99. Todos os detalhes. Antes, durante e depois dos jogos. Aliás, hoje. Que grande jogo, hein? Que jogaço. Temos apenas 19 minutos no primeiro tempo. Três a zero, Palmeiras. Augusto forçou a jogada pelo meio. Luizão. Edilson. Edilson bateu. Marcos. E sim. Chute o Corinthians. Marcelinho perdeu sem goleiro. Perde Marcelinho sem goleiro. Marcos fica sentindo. Reveja. Edilson bateu. Marcos salva. A sobra é de Marcelinho que pega mal na bola. Ficam sentindo Edilson e Marcos. Partida interrompida. E a reação do Oswaldo Carlos Lima. Agora é a primeira vez que ele chama um jogador do Corinthians aqui na beira do campo. O João Carlos. Para passar alguma instrução com 20 minutos de gol. E o Filipão também faz a mesma coisa. Ele deu uma bronca agora aqui no Alex. Falou para ele que ele está de mão na cadeira. Que ele não está olhando. Não está marcando. O Alex assumiu a culpa. E agora o Filipão está aqui na beirinha do campo conversando com ele. Exatamente por isso que o Alex tem aquela história. O Filipão diz que o César Sampaiozinho são os homens encarregados de manter o Alex acordado na partida. E por isso a bronca do Filipão nesse momento. Paulo Lima traz os detalhes do Palmeiras. Carlos Lima. As notícias do Corinthians. O Edilson vai deixando o campo. Mancando o problema no tornozelo esquerdo. É o melhor jogador do Corinthians até agora. O jogador mais lúcido. Sai da área para vir buscar jogo. Não perde tempo com a bola nos pés. Quando precisa fazer uma finta ele faz. E o faz bem. Só que ele está jogando praticamente sozinho. Os jogadores do Corinthians não estão lá mesmo. A sintonia do Edilson. Ao contrário do Palmeiras que está aí com o Paulo Nunes. Com o Alex. Ainda que um pouco sonolento. Como alertou o Luiz Felipe agora. E o Paulo Lima nos avisou. É um time muito mais ligado. Muito mais sério dentro de campo. Inteligente e objetivo. Por isso vence. Luiz Mário e Fernando Baiano no aquecimento. No caso do Edilson não prosseguir no jogo. Eu falei há pouco que o Dida não fez nenhuma defesa. As três bolas que foram no gol do Corinthians entraram. Marcos já fez quatro defesas. E quatro defesas difíceis. Este é Zinho. Paulo Nunes. Zinho. Paulo Nunes. Zero para o Corinthians. Três para o Palmeiras. Zinho caído. Na dividida com o Marcelinho. Sentindo o tornozelo esquerdo, Zinho. Zinho. Você está revendo o lance da contusão do Zinho. Zinho estreou em outubro de 92. Na partida um para o Palmeiras, zero para o Santos. A estreia do Zinho, a primeira estreia do Zinho no Palmeiras. Ele tem um gol no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians pode mexer ainda no primeiro tempo. O Palmeiras entregou a bola para o atendimento do Zinho. Numa contusão. O Corinthians não devolveu a gentileza não. É bem Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras. O Edilson continua mancando, viu Luiz? Não sei se vai dar para ele, não. Fernando Baiano e Luiz Mário estão no aquecimento. Falta para o Corinthians. Tiro de meta para Marcos. Brasileirão 99. Zero para o Corinthians. Três para o Palmeiras. Esporte Vem Premiere no Campeonato Brasileiro. Visa. Tudo o que você precisa. Zinho. Passando no meio de vários jogadores. Passe longo para o Pena. A bola acabou com o Dida. Marcelinho buscou o jogo. Chamou o Luizão. Vampeta. Ricardinho. Zinho na marcação. Não vai dar para o Edilson. Daniel dizia pouco que o Edilson era, até agora, o melhor jogador do Corinthians. Alex. Fernando Baiano, perdão Luiz. Vai entrar no Corinthians com a 18. João Carlos. Luizão pediu, recebeu na direita. Edilson mancando. Luizão percebeu. Se apresentou para receber de volta. Fred Rincon. Palmeiras marca muito. Zinho cerca. Esse é Vampeta. Augusto passou no apoio pela esquerda. Marcação dupla em cima dele. Pena ajudando na marcação. E a bola é do Palmeiras. Não entendi o que ele marcou nesse lance. Não entendi. A menos que ele tenha marcado agora um toque do Edilson. Augusto. Veja bem. Ele não marcou falta do Pena no Augusto. Olha. Mandou seguir o lance. Deu a mão. Ah, segurou com a mão. Está perfeito. Não viu o Edilson aqui. Tornozelo, Edilson foi. Está pedindo para esperar um pouco. Tirando a chuteira nesse momento. Desolveram o Joaquim Grava. Tornozelo. É um entorce. O pé dele ficou preso na grama e torceu. Passamos dos 25 no primeiro tempo. Palmeiras fez 3 a 0 em 10 minutos. Nenê. Zé Maria perdeu a dividida. Ricardinho deu na raça na vontade. Marcelinho cruzamento. A bola passa na frente do Fernando Baiano. Fernando Baiano entrou no lugar do Edilson. Você confirma a alteração. A bola é de Vampeta que chama Luizão. Passou como quis pelo Galeana. Jogada para cartão. Não tivemos até agora nenhum cartão amarelo no jogo. Esse será o primeiro. Amarelo para Galeano, aos 25. Corinthians tem levado alguma vantagem nessas bolas cruzadas na grande área. Aumento de perigo. Ricardinho, bola fechada. Mais uma cabeçada que sai em tiro de meta para Marcos. Fica se lamentando o Nenê. Reveja. Pela na cabeça dele. Cabeçada para fora. Corinthians é inteligente nesse tipo de lance. Porque ele coloca jogadores mais baixos. O Ricardinho, às vezes o próprio Edilson, o Marcelinho. Que não são jogadores especialistas em jogada aérea. Para proteger os seus companheiros. O que eles fazem? Eles ficam no corpo dos jogadores mais altos do Palmeiras que marcam. Olha aí o Corinthians se ligando na partida. E aí o que sobra é que os jogadores de defesa do Corinthians ou os cabeceadores do Corinthians têm mais liberdade para subir. Porque estão protegidos. E por isso o Corinthians tem essa arma também muito forte. De vez em quando temos números surpreendentes. 14 finalizações do Corinthians. 4 do Palmeiras. No placar, Palmeiras 3, Corinthians 0. Ricardinho de frente para o gol. Ele bateu colocado. Tiro de meta para Marcos. Ricardinho foi revelado pelo Paraná e jogou no bordô da França antes de vir para o Corinthians. Pegou mal na bola. Campeonato Brasileiro 1999. Mais um grande jogo. Um dos melhores, se não o melhor do campeonato até agora. 3 para o Palmeiras. 0 para o Corinthians aqui no Morumbi. O Guarani vira. 1 para o Esporte. 2 para o Guarani. Juventude 2. Vitória 1. Juventude chegou a estar vencendo por 2 a 0. São jogos em andamento. O gol da Vitória foi do Cláudio. Daniel, 3 a 0. Com 14 finalizações do Corinthians. 3 a 0, Palmeiras. É um resultado justo? Olha, num clássico como esse, tudo é vale. Tudo é justo. Ganha aquele que erra menos. Ou aquele que acertar mais. O Corinthians errou muito na defesa. E o Palmeiras errou pouco. O Corinthians acertou bastante no ataque. Mas está faltando um pouquinho só de precisão para chegar à marcação do seu gol. Tanto é que dessas 14 finalizações, você viu nas estatísticas também, que o Marcos já fez 4 defesas importantes. Isso quer dizer que o Corinthians já está endereçando certo a sua bola. Só que não está colocando dentro da rede. Porque no meio, entre a bola e o gol e a rede, tem o nome de um jogador que praticamente desclassificou o Corinthians na Libertadores. Quando o Corinthians foi superior nos dois jogos e acabou eliminado. Esse é o detalhe do jogo até agora. Grande jogada, Luizão. No lance individual. Acreditou demais, foi desarmado pelo Galeano. Marcos vai e orienta o Roque Júnior. Galeano preciso no lance. Acorda a torcida do Corinthians. Sai o cruzamento. Marcos tirando de soco. Pena. A marcação é de Fred Rincon. Ele acabou desarmado. Fernando Baiano. Falta dura em cima dele. Mais uma falta a favor do Corinthians. O Fernando fica pedindo cartão para o Rogério. O juiz não mostra. Eu entendo que não tenha sido um lance para cartão. porque o Fernando Baiano foi mais esperto e colocou a bola na frente. A perna do Rogério, olha só, já estava impulsionada. Ele não fez uma falta para barrar ou machucar o jogador adversário. Tentou interceptar a bola e não conseguiu. Sai o cruzamento. Fechado. Bola para o João Carlos. Não chega no João. Tem contra-ataque do Palmeiras. Alex. Marcação do amigo Ricardinho. Zinho. Vai para Júnior. Paulo Nunes fica bem aberto na esquerda. Pena acompanha pelo meio. Zinho também. Este é Zinho. Paulo Nunes. Ganhou a dividida do Ricardinho. Alex. Tem contra-ataque na velocidade de Marcelinho Carioca. A bola é do Corinthians. Passe errado. Telegrafou esse passe para o Luizão. Rogério com a sobra. Alex. Paulo Nunes impedido. Impedimento de Paulo Nunes que reclama. E o Felipão apoia a decisão do auxiliar levantando o polegar da mão esquerda. Marinaldo Silvério. Marcou o impedimento e caiu sentado. Todos os detalhes. O clima do gramado com Paulo Lima. Com o Carlos Lima. Este é Cesar Prates. Faz o cruzamento. Luizão. Tenta o domínio. Rogério tira. A sobra fica com Augusto. Vai bater de longe. Chute cruzado. Marcos bem colocado. Marcos brigou com o Felipão e não enfrentou a ponte. O goleiro que fez esta defesa voltou na vitória de 4 a 2 sobre o Hassim. Pena. Três para o Palmeiras. Zero para o Corinthians. Está totalmente livre o Zinho na esquerda. Ele começou jogando como ponta esquerda no Flamengo. E hoje é praticamente o volante do Palmeiras. Pena. Bonita jogada. Travado na hora do chute. Olha o Alex. Triplodido. Olha o quarto. Gol. É do Palmeiras. Alex. Na jogada individual. Driblando o Dida. Vibração dos reservas. A jogada começou com o Pena. Travado na hora do chute. Está tudo dando certo para o Palmeiras. A bola acabou no pé do Alex. Que com categoria. Tirou o Dida e bateu para o gol. Paulo Nunes ainda tocou na bola. Vamos ver se na súmula o gol vai para o Alex ou para o Paulo Nunes. Reveja o Paulo Nunes toca antes da bola entrar. O Alex consegue o drible. O Paulo Nunes toca antes que a bola entre. Um leve toque. Quatro para o Palmeiras. Zero para o Corinthians. Daniel de Paula. Se o auxiliar número 2, Marinaldo Silvério, estiver atento e o árbitro também percebeu, o gol deve ser acreditado ao Paulo Nunes. Mas isso é só para a forma. Porque o gol todo foi do Alex. O Pena começou bem a jogada. Eu já disse que ele tem personalidade. Já mostrou isso inúmeras vezes neste jogo. E começou a jogada. Como você disse, tudo deu certo para o Palmeiras. Está dando certo para o Palmeiras. Ele chega à marcação do quarto gol. Que, na minha opinião, torna irreversível a participação do Corinthians no jogo. Porque já estamos com 33 minutos. 3 a 0 em 10 minutos. Mais 20. O Palmeiras faz o quarto gol. O Corinthians, mesmo mostrando força, tentando reagir de uma forma técnica, organizada, não vai conseguir, na minha opinião, reverter quatro gols em um clássico como esse. E o time parece ter sentido o baque. O Cesar Prats errou o passe para o Fred Rincon. Paulo Lima. É. Aqui embaixo, na mesa da comissão de arbitragem aqui, o árbitro reserva, confirmou na opinião dele, também na nossa visão, gol de Paulo Nunes. Se for anotado o gol para Paulo Nunes, será o sexto dele no Campeonato Brasileiro. E quem tinha desconfiança que o Pena jogava a bola, hein? Está confirmado, hein? É bom jogador esse Pena. E o Luiz Felipe acreditou bem na entrada dele hoje. E como é que está o banco do Corinthians? Carlos Lima. O que o Oswaldo mais pede para os jogadores é calma. Não dá para falar outra coisa. Ele está pedindo calma faz 10 minutos. 34 no primeiro tempo. Zero para o Corinthians. Quatro para o Palmeiras aqui no Morumbi. Ricardinho. Marcelinho. Augusto fez a ultrapassagem. Pediu, recebeu. Zé Maria na marcação. A bola pega no Zé Maria. Lateral para o Corinthians. Fred Rincon. Vampeta divide. Luizão. Bola toca no Vampeta. Não chega no César Prates. Zinho. Em contra-ataque do Palmeiras. Pena caiu. Dividiu com o João Carlos, que vai receber cartão amarelo. Olha, Luiz e Daniel. Esse Pena está infernizando tanto a defesa, que agora confirmado o cartão para o João Carlos, que o Rincon já deu nele sem bola, já deu fora do campo. O Rincon agora vai pressionar o árbitro. E olha lá, dá o Rincon. Olha o Rincon pressionando. Que estava o Pena, estava do lado de fora e voltou para ser atendido dentro do campo. O Pena infernizando a defesa do Palmeiras. Agitado Fred Rincon. Sport TV Premier no Campeonato Brasileiro. Época, o prazer de ler. Paulo Nunes, César Prates. César toca na bola. Nenê. Roque Júnior. Nenê. Vampeta. Vai para César Prates. Os assinantes do GNT em Portugal acompanham todas as emoções desta goleada do Palmeiras. 4 a 0 no Corinthians. Augusto. Cruzamento para o Luizão. Marcos no alto é doido. Pena cai pela esquerda. Zinho viu. Faz o lançamento. Domina a Pena. Rogério pediu e recebeu no meio. Troca passes do Palmeiras. Joga com inteligência. E a torcida grita. Olé. E o Filipão pede para a torcida não fazer isso. Zé Maria. Paulo Nunes. Zé Maria. A bola vem de pé em pé. Júnior. Pena. Ele ajeita. Tentou o chute. Sombra quase ficou com o Zé Maria. Insistizinho. Recupera a posse de bola para o Palmeiras. Se atrapalha. Tiro de meta para a Adida. Está tão fácil jogar contra a defesa do Corinthians. Que o Zinho até se malanou agora com a bola. Passou o pé em cima dela. Esqueceu que tinha que recuperá-la. O Corinthians entrou num clima que a mídia criou. A torcida criou desde a quarta-feira quando começaram a vender os ingressos. Entrou quase que com o clima de já ganhou. Apesar de publicamente admitir nos discursos que haviam respeito, que haviam adotado a lei do silêncio, etc. Mas é difícil. Olha aí. Ricardinho se livrou da marcação na grande área. Tentou mais um drible. Ganhou o Roque Júnior. É mais uma prova da seriedade com que o Palmeiras encara esta partida e se coloca em campo. O mais importante é isso. A colocação do Palmeiras. Olha aí. Movimentação do Alex. O Zinho voltando para a marcada. De repente cai na ponta esquerda para jogar de lá do atacante. O Pena consegue parar a bola como pivô. Faz o giro em cima dos zagueiros do Corinthians com extrema facilidade. Está tudo para o Palmeiras. Um jogo, como eu disse, não haveria jamais um vencedor de véspera como não está havendo. Grande lançamento do Zinho. Na frente. Pena briga. Põe o corpo João Carlos, zagueiro da seleção brasileira, e sai jogando mal. Aliás, dos titulares da defesa do Corinthians, apenas o Nenê já havia jogado pelo Corinthians contra o Palmeiras. Esse é um outro dado. Mas só que no futebol, esses jogadores todos, o César Prats, o João Carlos, o próprio Augusto, inúmeras vezes, já enfrentaram esse time do Palmeiras. Não exatamente com esse ataque, mas contra o Palmeiras, o que é uma instituição, um clássico entre o Palmeiras. O Palmeiras e o Corinthians, mais do que os jogadores que estão dentro de campo, estão em campo, exatamente a tradição dessas duas equipes. Fernando Baiano. Tem espaço o Corinthians que busca o seu primeiro gol com o Augusto na entrada da área. Bem, Galeano, se antecipando a Fernando Baiano. Paulo Nunes. Palmeiras vem sempre nos contra-ataques, cada vez mais perigosos. Zinho. Zero para o Corinthians, quatro para o Palmeiras. Trinta e oito minutos no primeiro tempo. Aí está Luiz Felipe Scolari, que já conquistou cinco títulos pelo Palmeiras. Júnior. Se livrou da marcação. Pena. Este é Paulo Nunes. Júnior. Temos quase quarenta minutos no primeiro tempo. César Sampaio. Campeonato Brasileiro, 1999. Transmissões especiais para você. Mais de três horas no ar. Todo o clima, todos os detalhes antes, durante e depois dos jogos. Se está rendendo a falta no César Prats. Luiz Felipe Scolari já ganhou a Copa do Brasil, a Copa Mercosul, torneio Maria Quitéria, o troféu Naranja e a Libertadores da América. São os cinco títulos de Filipão comandando o Palmeiras. Sport TV, Premiere no Campeonato Brasileiro. Zaz. Entre na internet com o Zaz e faça a sua revolução pessoal. Escanteio para o Corinthians. Cobrança aberta na direção do Luizão. Augusto sobe de cabeça. Tiro de meta para Marcos. Se está rendendo a cobrança do Ricardinho. Bola abrindo. Da cabeçada do Augusto. João Carlos ganha no alto. Zinho. Júnior. Zinho. Roque Júnior. Sai jogando pela direita. Zé Maria para o Palmeiras. Júnior com a sobra. E o Paulo Nunes aperto na esquerda. Pena no meio. Alex e Rogério também fecham pelo meio. Vampeta. Paulo Nunes apertou o Vampeta. Cruzou uma bola na grande área. Augusto. Fred Rincon. Passa errado do Maestro Rincon. Bola para o Zinho. Troca passas do Palmeiras. Zero para o Corinthians. Quatro para o Palmeiras. Bola na direção do Paulo Nunes. A sobra é do Júnior. Paulo Nunes pede o cruzamento. Júnior batou cruzado. Paulo Nunes não foi na bola. Faltou colocar efeito na bola. O que ele tinha tentado, mas pegou errado com a forma do pé. Era para ele pegar com a parte de fora do pé. O chamado três dedos teria um efeito até perigoso para o Dida. Paulo Lima, o que está pedindo o Filipão aí gesticulando? Está pedindo para que o Rogério volte para a marcação na cabeça da área. Ajudando ao César Sampaio. Ele quer que o Palmeiras mais fechadinho nesse final do primeiro tempo. Boa bola. César Prates no apoio. Fernando Baiano espera o cruzamento. Nas costas do Fernando Baiano. Houve um choque violento. Choque Júnior com Zé Maria. Não, César Sampaio. O barulho a gente ouviu aqui da cabine. Felizmente tudo bem com o César Sampaio. 42 no primeiro tempo. Mais um cruzamento. Zero para o Corinthians. Quatro para o Palmeiras. E Alex que chuta a bola para longe. Rincon. Pampeta. Marcelinho. Rincon. Pampeta. Augusto. Luizão. Espera o cruzamento. Augusto optou pela jogada individual. Forçou demais a jogada pelo meio. José Maria. José Maria. Rogério. Pena. Bola dividida. Ela fica com o Rincon. Passadas largas tenta pelo meio mais uma vez o Corinthians. Fernando Baiano. Outro desarme da defesa do Palmeiras. Brasileirão 99. Os assinantes do GNT em Portugal acompanham todas as emoções de Palmeiras e Corinthians. Carlos Lima. Carlos Lima. E o Osvaldo está orientando o time agora? Não. Ele é o oposto do técnico Luiz Felipe Escolar. Está ganhando de 4 a 0. Não para de falar. O Osvaldo não. Está perdendo e calado de braços cruzados. Rogério. Júnior. 4 para o Palmeiras. 0 para o Corinthians. Primeiro tempo de jogo aqui no Morumbi. Júnior caiu. Paulo Nunes pediu a foto. Júnior também. Luizão puxando o contra-ataque. Você está revendo o lance. Parcelinho. Ricardinho. De novo Marcelinho Carioca. De outra passagem do Vampeta. Paulo Nunes ajudando na defesa. Alex. Zinho. Está jogando muito Zinho. Fazendo uma grande partida. Zinho está brigando no meio de campo. E conseguindo lances de muita categoria. Dois minutos de acréscimo. Sinalizou Edilson Pereira de Carvalho. Marcelinho Carioca. Obstruído. Corinthians bola. Já passamos dos 45. Corinthians tenta o primeiro gol ainda no primeiro tempo. E tem o apoio da torcida. Cruzamento. A cabeçada para fora. Fernando Baiano perdeu. Não havia impedimento. Olha a cara do Luizão. Marcelinho. Botou na cabeça do Fernando Baiano. Livre. Totalmente livre. Daniel. A gente poderia falar que o Palmeiras chega com perigo e faz. E o Corinthians perde as suas melhores oportunidades. É o que está acontecendo no jogo, né Luiz? O Palmeiras é um time, como a gente já ressaltou várias vezes aqui, muito mais inteligente, muito mais tranquilo. Não se impressionou com a campanha que o seu adversário vem fazendo no Brasileiro. E sabia que jogando seriamente, jogando, se entregando. Você viu o Paulo Nunes jogando no campo de defesa, defendendo e partindo rapidamente para o ataque. Olha o Pena marcando aí. Mordendo na lateral. Vindo buscar na intermediária a marcação. Isso é seriedade. O Corinthians começou muito passivo. Tomou dois gols em cinco minutos. Mais um em dez. Aí a casa caiu. Augusto. Insiste o Corinthians. Júnior tira. Este ézinho. Está jogando bem na direita. Zé Maria vem com a bola dominada. O Rogério cai bem aberto na ponta direita. Alex, Paulo Nunes e Pena acompanham pelo meio. Rogério trabalhando com o Zé Maria. O ataque do Palmeiras é perigoso. Cruzamento para o Paulo Nunes. Dida. O Dida é um goleiro de 1,95m. Porque essa bola chegaria no segundo pau no Paulo Nunes. Temos quase 47 minutos. Fechava aqui atrás do Dida o Paulo Nunes. Zero para o Corinthians. Quatro para o Palmeiras. De Pena. Condição legal. Alex está livre no meio. Pena na jogada individual. Foi travado na hora do chute. Júnior faz o cruzamento para o Alex. A bola não chega nele. Insiste o Palmeiras. Zé Maria. Toma e cruzamento. Agora sim havia o impedimento do Pena. Pena poderia ter tocado essa bola para o Alex. Agora foi um individualismo excessivo do camisa nova do Palmeiras. Acaba o primeiro tempo aqui no Morumbi. Zero para o Corinthians. Quatro para o Palmeiras. Vamos ao gramado com Paulo Lima e Carlos Lima. O Edilson Pereira confirmando que o gol foi do Alex. Mas o último a tocar na bola no quarto gol foi você, né Paulo? O Aib está dizendo que o gol foi do Alex. É. O importante não foi. O que ele fez é importante que o Palmeiras está vendo a partida e mostrou o que ele fosse. Tem que manter. A gente vê o espaço para o Corinthians. O Corinthians é grande equipe e não pode dar espaço. Como é que se explica 4 a 0 no clássico no primeiro tempo com menos de 15 de a 3 a 0, hein Paulo? Esse jogo é... Não tem favorito. Isso é sempre assim. É normal. Isso é para você que esse jogo... O Palmeiras está melhor lutar. O Corinthians também está bem. Só que é um jogo... É um clássico isso. Sempre dá essas coisas. Vamos ver o que a gente tem que manter no segundo tempo porque o Corinthians pode vir e complicar. Tá certo então. Paulo Lunes, número 7, que marcou o 2, mas só valeu o 1. Por isso o Paulo continua com 5 gols no brasileiro. Vamos ouvir o Edilson, que não consegue até agora colocar o pé esquerdo no chão. É, acho que... Quando você está na vantagem, acho que vale qualquer tipo de balançação, né? Acho que... Ganhando de 3 a 0 na ocasião que ele fez o gol, comemorou desse jeito. Depois tem a troca. Vai ter troca? Não. Não, não. Quando você está vencendo, você vai ter troca. Agora, Edilson, o que você acha que aconteceu com o Corinthians? Foi azar? O que foi? Não, eu acho que em 3 jogadas ali, de falta de colocação, a gente tomou 3 gols e jogar contra um time difícil. Que nem o Palmeiras, se tomar 3 gols, para correr atrás é um pouco difícil. Mas o Corinthians está tendo a oportunidade de fazer alguns gols também na partida. Luiz. Muito bem. Fim de primeiro tempo aqui no Morumbi. Um grande primeiro tempo. A expectativa do segundo tempo é de um segundo tempo ainda mais movimentado. E quem sabe com mais gols, 4 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians. Fique ligado, daqui a pouco nós temos os comentários de Daniel de Paula, os do Esporte Velo, o Amigos Premier. Falamos aqui do Morumbi, os dois times já voltaram para o segundo tempo. O segundo tempo promete. Vamos a outras do Palmeiras com o Paulo Lima. Ao lado do técnico Luiz Felipe Escolari, não houve modificações, né Luiz? Não entendi. Não houve modificações na sua equipe? Então, por enquanto, não. E como é que você explica, Luiz? Você acha, só eu vou dar uma viradinha para nós aqui, Luiz. Tem uma explicação para essa goleada, assim? Não, não tem explicação, não. Isso é uma ou outra situação que apareceu de oportunidade no primeiro e segundo momento. Foi aproveitada melhor por nós do que pelo Corinthians. Está certo, então, o técnico Luiz Felipe Escolari. Começam as emoções do segundo tempo. Saída do Corinthians. Vamos a outras do Corinthians. Carlos Lima. O Corinthians que não mexeu, Luiz. A bola já está rolando. Uma rápida palavra do Zó. Rapidamente, o que dá para pedir num momento como esse no intervalo, Zó? Só tranquilidade, porque a equipe, inclusive em termos de ataque, estava jogando muito bem. Foi se desequilibrando a cada gol e aconteceu o que aconteceu. Você acha que ainda dá para empatar? Como eles fizeram quatro gols, nós também podemos fazer, né? São os primeiros movimentos do segundo tempo. E o Corinthians tem um aliado de peso. A torcida do Corinthians começa no segundo tempo tentando empurrar o time. Lembra um pouco, Luiz, a situação da final do Campeonato Paulista, em que o Corinthians conseguiu um resultado expressivo no primeiro jogo da decisão. Marcando 3 a 0, com dois gols aos 45, aos 47 do segundo tempo. E com essa vantagem, praticamente tinha uma mão na taça. Mas o Palmeiras voltou bravamente no segundo jogo, só que eram 90 minutos. E o Palmeiras não erra tanto quanto o Corinthians. Por isso, eu não acredito muito naquela análise que o Oswaldo Oliveira fez agora com o Carlos Lima. Aí você vê Fernando Baiano, esperança de gols da torcida do Corinthians. Ele entrou no primeiro tempo no lugar do Edilson, que saiu machucado. Marcelinho, no seu ritual, conversando com a bola. Aí está Marcos. Marcos e Dida foram companheiros na seleção brasileira de juniores em 92. Marcos, quase no meio do gol. Aí você vê Fred Rincon. Momento de expectativa aqui no Morumbi. Marcelinho, batendo falta para o Corinthians. Tiro de meta para Marcos. Por esse ângulo a gente vê que a bola passou mais ou menos um metro da trave. E o Marcos estava no lance. Brasileirão 99. Todo o clima de um grande jogo, todos os detalhes. Paulo Lima trazendo as notícias do Palmeiras. Carlos Lima, o clima no banco do Corinthians. Zero para o Corinthians, quatro para o Palmeiras. Rincon. Vampeta. Prendeu demais o Vampeta. Luxemburgo tem reclamado disso, que o Vampeta às vezes prende muito a bola. Tem que ver também que os seus companheiros estavam muito bem marcados e ninguém se desmarcou. A foto do dia só é essa. Rogério. Alex. Daí pra Zinho. Pena. Bonita da Bela. Zinho. Voltou a jogada, deu um presente para o Marcelinho. Esperto na antecipação, o Galeano. Este é o Roque Júnior. Zé Maria. Rogério. Zinho. Tem o Júnior na esquerda. Marcação do César Prates. Júnior caiu. Agora fica com o Corinthians. Ele fica sentindo o Júnior. Vamos ver o lance. O toque do César Prates. E na hora que ele caiu, ele bate com o bico da chuteira na grama. Mas já se levantou o Júnior. Vai se levantando agora lentamente. Fernando Baiano, em boa condição. Perdeu um pouco de ângulo. Escanteio para o Corinthians. E se tiver algum problema com o hétero esquerdo Júnior, o técnico Luiz Felipe Estolares, tem duas opções pelo sistema defensivo. O zagueiro Gilmar Lima, que dando uma pulência sustreta no meio do Rio Grande do Sul. E o Thiago, que normalmente joga no meio campo. 0 para o Corinthians, 4 para o Palmeiras Este é Marcelinho Carioca no cruzamento Zinho e Rincon O colombiano volta a jogada com o Vampeta Temos 4 minutos no segundo tempo aqui no Morumbi Cesar Prates Augusto Paulo Nunes fazendo bem o corte para o Palmeiras Pena pede no meio, Paulo Nunes já viu, faz o lançamento para o Pena Na velocidade entre os dois zagueiros João Carlos chega bem na jogada Dida Vai para Nini Corinthians é o atual campeão brasileiro e é líder do Brasileirão 99 Palmeiras chegou a esta partida na 18ª posição 0 para o Corinthians, 4 para o Palmeiras Júnior faz a proteção, tiro de meta para Marcos E no ano passado o Corinthians também perdeu para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro 3 a 1 aqui mesmo no Morumbi E a campanha do Palmeiras até agora, você falava 18º lugar 8 jogos, até agora 9 pontos ganham, são 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas no Brasileirão Ainda a respeito de confronto, os números dos confrontos Corinthians e Palmeiras em Campeonatos Brasileiros Já disputaram 21 jogos com 5 vitórias do Corinthians 6 vitórias do Palmeiras Aconteceram 10 empates Nenê se antecipa, Zinho ganha De novo Zinho Cantava o Alex na frente Nenê fez o corte Rincon toca com Marcelinho Fernando Baiano cai pela esquerda Luizão pede na direita Vampeta Pediu o apoio do César Prates César na jogada individual, bateu cruzado Boa defesa do Marcos Paulo Nunes Pena, condição legal, não há impedimento Dida esperto, sai bem do gol Estava atento Dida Brasileirão 99, mais de 3 horas no ar Todo o clima, todos os detalhes antes, durante e depois dos jogos O GNT de Portugal transmite todas as emoções de Palmeiras e Corinthians Os assinantes de NT em Portugal acompanham também as emoções do Brasileirão 99 Zinho Júnior Chegou o Fernando Baiano Alex foi desarmado Tem contra-ataque, Marcelinho Luizão acompanha pelo meio Fernando Baiano pela direita Bem lançado, Luizão Ele domina com falta O Luiz ainda sobre a campanha do Palmeiras O Palmeiras teve 3 derrotas Perdeu para o Gama 2x0 no Parque Antártico Depois para a vitória da Bahia em Salvador E em Minas para o Atlético Mineiro 2x0 Vitórias 3x1 na estreia contra o Juventude 2x1 na Ponte Preta Impacto 2x2 com o Cruzeiro 2x2 com o Atlético Paranaense E 1x1 com o Botafogo de Ribeirão Preto Olha o Palmeiras A última vitória do Corinthians Sobre o Palmeiras em campeonatos brasileiros Foi no dia 9 de setembro de 1990 O Corinthians venceu por 2x1 O Juventude consegue a sua primeira vitória no campeonato Fim de jogo, 2x1 Estreia do técnico Gilson Nunes Botafogo 0 O Atlético Paranaense também 0 O Botafogo ainda não venceu no campeonato Zé Maria cobrando o escanteio 4 Palmeiras 0 Corinthians Pena atenta O corte foi do Fernando Baiano Rogério Zinho Vai para Júnior Paulo Nunes está livre na esquerda Bem na velocidade de César Prates Paulo Nunes É o esperto que tocou por cima do César Prates Amarelo para César Prates Em relação a campanha do Corinthians Até agora Oito jogos Sete vitórias Uma derrota Corinthians ganhou do Gama Do Botafogo de Ribeirão Do Guarani Do Vitória da Bahia Do Botafogo do Rio Do Juventude Do São Paulo E do Cruzeiro Havia perdido Apenas para o Flamengo Por 2x1 Continua caído O Paulo Nunes Cobrança de falta Corinthians bota a velocidade Vampeta puxando o contra-ataque Pode ser bom este contra-ataque corintiano Luizão pede na frente Marcelinho Carioca Com a bola dominada Sai o cruzamento Para o Luizão De cabeça Não entrou Espetacular a presença de Rogério O Marcelinho levanta a cabeça Luizão Molho escolheu o canto Incrível Rogério Salvando O que seria o primeiro gol Do Corinthians Zero Corinthians Quatro Palmeiras Num grande jogo Aqui no Morumbi Ricardinho Mais um cruzamento A cabeçada para fora Muito longe Esta cabeçada Daniel de Paula Impressionante O que acontece no Morumbi O começo do segundo tempo Tão eletrizante Tão ótimo Enquanto foi o primeiro tempo O Rogério abriu o caminho Da vitória palmeirense Com um minuto de jogo E agora evita Que ele seria o primeiro gol Do Corinthians Que por sinal Já faz Por merecer há algum tempo Uma melhor sorte Nessa partida E exatamente Por isso a irritação Do Luiz Felipe Escolar Aqui na beira do campo Dizendo que a sua equipe Está bobeando muito Está marcando com pouco homem No meio do campo Ele quer o time mais fechado Já pediu para o Rogério Parar de avançar E mandou um recado Para o Roque Júnior A posição dele é lá atrás Na zague Nada de no ataque E no primeiro tempo Foi o César Sampaio Quem salvou uma bola Também em cima da risca E no banco do Corinthians O Oswaldo de Oliveira Continua quieto Todo o clima do gramado Com Paulo Lima E Carlos Lima Pena Tentou O lençol A bola acabou saindo E os jogadores do Palmeiras Por ordem do Luiz Felipe Escolar Estão no aquecimento Atrás do banco de reservas Do Palmeiras Marcelinho Voltando com o Nenê Todo o time do Palmeiras Recuado Augusto Fernando Baiano tenta Absoluto Na jogada Marcos Temos 12 minutos No segundo tempo Pena Do mano a mano Com o Nenê Bola recuada Para Dida Corinthians vai trabalhando Na sua defesa Se apresenta Fred Rincon Corinthians Campeão brasileiro Noventa e oito Começou o brasileiro Com o Ney Rodrigo Cris Gamarra E Silvinho Na defesa Essa foi a defesa Que começou o campeonato Depois o índio Entrou no lugar do Rodrigo E o Batata No lugar do Cris Essa foi a defesa Que começou O brasileirão Noventa e oito Na vitória Sobre o Vasco Um a zero No Maracanã Gol do Marcelinho De falta Brasileirão Noventa e nove Treze minutos No segundo tempo Quatro Para o Palmeiras De Júnior Que discute Com o Fernando Baiano Zero para o Corinthians Aliás Luiz Por se falar Em Vasco da Gama Em termos de campeonato brasileiro Ele será o próximo Adversário do Corinthians Mas somente No dia vinte e dois Uma quarta-feira À noite No Pacaembu Enquanto que Pela Copa Mercosul O Corinthians Jogará quinta-feira Também No Pacaembu Contra o Grêmio E o próximo jogo Do Palmeiras Será quarta-feira Que vem Contra o Sport Recife No Parque Antártica Este Augusto Marcelinho Se apresentou Para a tabela Entre as pernas Do Roque Júnior A bola volta Para o Augusto Para no Rogério Pena Puxado Claramente puxado Pelo Vampeta O Palmeiras Levou vantagem Zinho Pediu e recebeu O Paulo Nunes Na direita Zé Maria Vem Faz a ultrapassagem Zinho Júnior Vai para César Sampaio Zinho Continua trocando Passes O Palmeiras Vai valorizando A posse de bola Invertendo o jogo Zé Maria Rogério Zé Maria Rogério Que jogada bonita Palmeiras Vai mantendo A posse de bola Vinha mantendo A posse de bola Mais de um minuto Luizão Ajudando a defesa Rincon César Prates Lembrando que tivemos Apenas uma alteração Até agora No jogo A entrada do Fernando Baiano No lugar do Edilson Que se é machucado Ainda no primeiro tempo Bola para Fernando Baiano Passamos dos 15 minutos No segundo tempo Rincon Marcelinho Tentativa pela entrada Da área Com o Vampeta A bola não chega No Marcelo Vampeta faz falta Dura no Zinho Sport TV E Premier No Campeonato Brasileiro Real Cap 2000 Corra o risco De ficar milionário Vamos ver A comparação Do Ricardinho Com o Zinho Ricardinho levantou Cinco bolas Uma tentativa De jogo aéreo Do Zinho Uma finalização De cada jogador Daniel de Paula Quem está melhor Ricardinho ou Zinho O Zinho O Ricardinho Quando mais o Corinthians Precisou do Ricardinho Foi no primeiro tempo Enquanto ainda tinha Edilson se movimentando Bastante O Ricardinho É o jogador de criação Ao lado do Marcelinho Ele se escondeu na marcação É bem verdade Que foi bem marcado Lógico Mas ele teria que ter Criado opções Ou dificuldades Para o seu adversário Não o fez Cesar Prates Longe do gol Do Palmeiras Ao contrário Do Zinho Que além de ser O primeiro marcador Do time A partir do meio campo É um jogador Que rouba muito bem A bola E sai distribuindo Com muita qualidade E se apresenta Lá na frente Para fazer assistências Passes Cruzamentos Enfim O Zinho é um jogador Hoje muito mais completo Do que o Ricardinho Pena Tirou o Cesar Prates Está valendo o lance Luizão ganhou Na raça Pela direita Insiste Luizão Na grande área Desarmado E o último toque Foi do jogador Do Corinthians Auxiliar Da escanteio Júnior Reclama Júnior Poderia sair jogando Tentar Um chute lateral Fez opção Por deixar a bola Sair Por achar Que o último toque Tinha sido do Luizão Vamos rever Pode ter tocado No pé do Luizão Marcos Sai do gol Fred Rincon Desse Augusto Zero para o Corinthians Quatro para o Palmeiras Ricardinho Rincon Zinho na marcação Houve o desarme E agora tem contra-ataque Alex Júnior passou em velocidade Foi lançado É bom o ataque do Palmeiras Rogério Fecha pelo meio Sai o cruzamento Para o Rogério Ele volta Jogada na entrada Da grande área Pena Vai para Paulo Nunes Quatro para o Palmeiras Zero para o Corinthians E a torcida volta A gritar olé César Sampaio Abrindo na direita Com Zé Maria Rogério Falta do Vampeta Cartão amarelo Para Vampeta Por esta falta Terceiro cartão Para o Corinthians Os outros dois César Prats E João Carlos Júnior Júnior Alex De novo Júnior Corinthians vai perdendo Segundo jogo No campeonato Perdeu para o Flamengo Também aqui em São Paulo Em noite de Romário No Pacaembu Pela recuada Para Marcos Vampeta recebeu este cartão Está jogando o Nenê César Prats Achou bem o Marcelinho na frente A marcação é do Galeano Marcelinho Já na grande área O toque para o meio A bola não chega No Ricardinho Insiste Augusto Mais uma tentativa Pelo meio Fica muito mais fácil Para a marcação Do Palmeiras Campeonato Brasileiro 1999 Sport TV Trazendo aquela transmissão Especial A todo instante Números do Scout Exclusivo De olho no craque Puxado Rogério Daniel O juiz está bem Na partida? Bem Bem Conduzindo bem Disciplinamente A partida Ele está aplicando Os cartões Na hora correta Ele até Poderia ter dado Antes um cartão Para o Vampeta Por exemplo Para uma entrada No primeiro tempo Não o fez Mas agiu corretamente Nesse cartão Que aplicou No Vampeta Pela falta Sobre Rogério Aí de novo Cesar Prates Fazendo falta Por trás No Júnior Acho que essa daí Tudo bem Passa Sem o cartão O árbitro está conduzindo Muito bem a partida Está muito bem auxiliado Também Cesar Prates Recebeu um cartão amarelo Aos nove do segundo tempo Quatro para o Palmeiras Zero para o Corinthians Galeano Zé Maria disputou O Campeonato Carioca Pelo Vasco da Gama Rogério Sampaio Alex Zinho De novo Cesar Sampaio Pena Cantava o Alex Na frente Agora sim Conseguiu o passe Para o Alex Boa antecipação Do Nenê Marcelinho Carioca Fernando Baiano Corre pelo meio Vampeta Ricardinho Divide Na sequência Augusto toca Para Fred Rincon Marcelinho Ótima deixada Cesar Prates Vem o Corinthians Marcelinho Na entrada da área Consegue o toque Para o Ricardinho Bateu para o gol Bateu para fora Chute torto Do Ricardinho 21 minutos No segundo tempo Sport TV Premier No campeonato Brasileiro Fiat Palio O mais seguro Da categoria Estão jogando mal Marcos Cesar Prates Corinthians Continua tentando Seu primeiro gol Ricardinho Brasileirão 99 O líder Vai perdendo Para o 18º Colocado Até o início Desta rodada Falta por trás De Fred Rincon Está só com o amarelo Na mão O Edilson O Rincon Não precisa usar Desse extremismo Ele está Descontrolado Já desde o primeiro tempo Aquilo Olha o Edilson Com o Luiz Felipe Aqui ó O Rincon Com o Luiz Felipe É Está descontrolado Está provado O que eu falei E o Rincon Cuspiu Do Paulo Mendes Antes do jogo Você me perguntava Se haveria algum risco De um problema Quando tivemos Na final da Paulista Ele dizia Não Tenho quase certeza Que não vai haver Nenhum tipo de problema Mas o Rincon Está quase que Tirando Vai expulsar o Rincon Já já Ele deixou a perna Para atingir o Rogério É isso Paulo? É Agora desculpa Daniel Mas é que o Luiz Felipe Já chamou o Jackson Aqui E daqui a pouquinho A primeira alteração No Palmeiras Segundo tempo 22 minutos 4 para o Palmeiras 0 para o Corinthians Aqui no Morumbi Alex ganhou Zinho com a sobra De novo Alex Júnior Que a torcida do Palmeiras Provoca sempre Gritando Olé olé A última vez Que o Corinthians Perdeu de 4 Para o Palmeiras Foi no torneio Rio-São Paulo Do ano passado 4 a 2 Em Presidente Prudente O técnico Era Vanderlei Luxemburgo Zinho Prendeu Consegue boa distribuição De jogo Revolução mal feita Para o Zinho Nenê Tirando mais uma Júnior toca de cabeça Galeano Marcelinho aperta Sai jogando com personalidade E Galeano Zé Maria Paulo Nunes Paulo Nunes vai provocar Pelo visto Paulo Nunes vai prender a bola Vai tentar os dribles Rogério João Carlos João Carlos na cobertura Augusto Se livra da marcação Do Zé Maria Esse é Ricardinho Daí para Vampeta Forta velocidade Foi puxado Peluzinho Se livra da falta Vampeta Distribui o jogo Na direita Marcelinho Faz o cruzamento Luizão Com o gol vazio GOOOOOOOL É do Corinthians Luizão Marcos saiu Foi traído Pelo toque de cabeça Do Galeano 1 para o Corinthians 4 para o Palmeiras Você está revendo O gol de Luizão Daniel de Paula Prêmio para o Luizão Foi o homem que buscou Toda vez que a bola chegou nele Ele procurou acertar Acertou na maioria das vezes Luma encontrou o Marcos Com 1 minuto e 40 de jogo Logo após o gol de abertura Do placar E na outra O Rogério salvou agora há pouco Uma outra cabeçada Em cima da linha Agora ele acertou Fulminante a cabeçada Belo gol do Corinthians E também uma bela assistência Do Marcelinho Décimo gol do Luizão No campeonato É o vice-artilheiro Um atrás do Alex Alves Do Cruzeiro Vigésimo quinto gol do Corinthians E já está no jogo Jackson Jackson Número 15 No lugar do Pena Número 9 E Paulo Lima Qual foi a bronca Que o Filipão Deu no Rock Jr. A bronca maior É no lateral Zé Maria Ele entende que na jogada Que teve o contra-ataque O Zé Maria Se mandou para o ataque A jogada era toda Pelo lado direito Virou a jogada E consequentemente Houve essa Modificação No sistema defensivo Do Palmeiras Originando o gol Primeiro do Luizão Primeiro do Corinthians Zé Maria Ficou olhando Não entende nada E o Luiz Felipe Não para de dar bronca nele E também é claro No Rock Jr. Pela falha Aqui do lado direito De marcação Temos quase 26 minutos 1 para o Corinthians 4 para o Palmeiras Daniel de Paula Ainda há tempo Para uma reação? É difícil Luiz Porque o Palmeiras Erra muito pouco Você vê que esse lance Que originou o gol Claro Houve o erro do Zé Maria Que o Filipão citou aqui Mas foi aqui Praticamente no campo de ataque Deveria ter acompanhado Rapidamente na volta Ou então Deveria ter alguém Cobrindo Mas é que o Rogério Também está apoiando muito Como praticamente um lateral Ali pela direita E o Palmeiras Acaba ficando desguarnecido Com 4 a 0 no placar Achou que poderia Se entregar ao ataque Para tentar uma goleada histórica Sobre o Corinthians Não é bem assim não E aí o Galiano Tentou tirar a bola Não conseguiu Caiu na cabeça do Luizão Rincon Augusto Campeonato Brasileiro 1999 Um grande clássico Regional para você Uma enorme rivalidade Envolvendo Palmeiras E Corinthians Vai dando Palmeiras Mas o Corinthians Não se entrega nunca Marcos tirando Marcos é o reserva do Dida Na seleção do Vanderlei Luxemburgo Cesar Prates Mais um cruzamento Por baixo Fred Rincon Ricardinho Boa bola Para o Cesar Prates Galeano tirando Os assinantes Os assinantes GNT Em Portugal Acompanham Um para o Corinthians Quatro para o Palmeiras Grande jogo Pelo Campeonato Brasileiro Ricardinho Cesar Prates Condição legal Condição legal Com espaço Todas as notícias O Palmeiras O Palmeiras O Palmeiras podem ser Muito perigosos O Corinthians Vai cada vez mais Com mais jogadores Os dois laterais Partem para o ataque Simultaneamente Trabalhando o Palmeiras Trabalhando o Palmeiras Cesar Sampaio Na tabela Ele cai E o contra-ataque Agora é do Corinthians E é muito perigoso Ricardinho Para o Luizão Marcelinho Pede na direita Luizão Tem o Fernando Baiano Prendeu o Luizão Perdeu tempo Perdeu a bola O jogo é laica Este é Paulo Nunes Augusto chegou sem bola Cartão amarelo Ficou barato para o Augusto Ele foi no tornozelo Do Paulo Nunes E essa é a reclamação Do Luiz Felipe Aqui na beira do campo Exatamente essa Ele achou que a jogada Ele merecia um vermelho E não um amarelo A regra é clara Diz que o jogador Que entrar por trás Usando ainda Uma força desproporcional Como foi o caso do Augusto Deve ser expulso Agora errou O Edilson Pereira de Carvalho O Atlético Paranaense Faz um a zero No Maracanã Zero Botafogo Um Atlético Gol de Kelly Marcelinho Falta a favor do Corinthians Marcelinho tem muita pressa Um para o Corinthians Quatro para o Palmeiras de Júnior Brasileirão 99 Mais um grande jogo Com aquela transmissão especial Apreensiva a torcida do Corinthians Sai o cruzamento para a área Derrubado o Jackson Você confirma o gol do Kelly Botafogo empatou Dois jogos apenas Nesse campeonato brasileiro E perdeu Todos os outros Tem sete derrotas Se mantiver esse resultado Vai chegar a sua oitava derrota No Brasileirão Botafogo Rincon Luizão pede na frente Ricardinho Chamando o Luizão Marcelinho espera o cruzamento Bola fechada Não chegou no Rincon Nem no Fernando Baiano Alex Lembrando que o Palmeiras Fez 3 a 0 Em 10 minutos Depois chegou a 4 a 0 Ainda no primeiro tempo Jackson Alex Esperou outra passagem do Jackson Topou para o Paulo Nunes Júnior foi revelado Pela vitória da Bahia Alex Pode até bater de fora Tentou a tabela com o Paulo Nunes Rogério Saiu o chute Sport TV E Premier No Campeonato Brasileiro Visa Tudo o que você precisa Palmeiras de Luiz Felipe Finalizou apenas uma vez No segundo tempo Corinthians já tem 24 finalizações no jogo A todo instante Os números do scout exclusivo Sport TV 32 no segundo tempo Augusto Vaiado pela torcida do Corinthians Boa bola para o Vampeta no meio Ganha Rock Júnior Zinho Falta de Fred Rincón De novo a falta Do Rincón no Zinho Colombiano não gostou E o técnico escolares Chama Thiago Thiago número 14 Jogador de meio campo Daqui a pouquinho Vai aparecer na equipe do Palmeiras Provavelmente o lugar O César Sampaio Que ficou algum tempo parado E voltou hoje ao time E o técnico Jorge Oliveira Não tem nenhuma opção Ofensiva no banco Ele entrou com o Fernando Baiano Devido a pontuzão Do Edilson E agora apenas Jogadores de meio Como o Edu E o Luiz Mário Além do volante Gilmar E o zagueiro Márcio Costa E o lateral direito Índio Dida Augusto Agora bastante vaiado Pela própria torcida Do Corinthians César Prates Ricardinho Vai sair Alex No Palmeiras Número 10 Alex vai deixar o jogo Com a 10 E vai entrar o Thiago Com a 14 Marcelo Vampeta Passe forte Pro Luizão Palmeiras foi campeão Brasileiro em 72 73 Foi vice Em 78 Quando o Guarani Foi campeão Campeão em 93 Campeão em 94 Vice campeão Em 97 Chegou a esta rodada Apenas na Décimo oitava Colocação Confirmando a alteração Luiz Carlos 14 Thiago 14 Thiago No lugar de Alex Número 10 Boa mexida Daniel de Paula Boa porque ele pode liberar Um pouquinho mais o Jackson Que tinha entrado Para dar suporte Ali no meio campo Ao Rogério E também ao César Sampaio Já que o Rogério Está se alternando Com o Zé Maria Nas descidas Isso Vai manter o Rogério E o César Sampaio Na cabeça de área O Alex sai Porque é um jogador Que não tem velocidade E o Palmeiras Vive já Há um bom tempo De contra-golpes Nesta partida Com o Jackson Um pouquinho mais liberado O Palmeiras Vai ter esse recurso Da velocidade Para puxar esse contra-golpe O Thiago O Thiago Silva Tem 20 anos de idade O metro e 82 E ele é gaúcho Da cidade de Itacoari Já passamos dos 35 minutos Segundo tempo de jogo Aqui no Morumbi Um para o Corinthians Quatro para o Palmeiras Cartão amarelo Júnior Zinho Júnior Ele ganha a dividida Bola para o Zinho Gira bem para o meio Faz uma ótima partida Esse Paulo Nunes Tentava a devolução Para o Zinho Rogério Zinho Zé Maria no apoio Faz o cruzamento No alto é do Dida Reposição veloz Para o Luizão Falava pouco Da campanha Do Palmeiras Que chegava a essa rodada Apenas na 18ª posição O Palmeiras Só fez campanhas piores Em 90 e em 92 Quando nas 8 primeiras rodadas Fez respectivamente 7 e 8 pontos O time chegou a esse jogo Com apenas 9 pontos ganhos Um dos piores inícios De campeonato Do Palmeiras realmente Agora Com uma vitória como essa Ele praticamente Se insere na briga de novo Luizão Vem Augusto Para a bola dividida Ganha o jogador Do Corinthians Ainda Augusto O chute não chega No gol do Palmeiras Augusto dividiu Este é Roque Júnior Milo faz o terceiro gol Do Esporte Recife Quando você vê O Júnior E confirma O cartão Que ele recebeu Temos quase 38 no segundo tempo Um para o Corinthians Quatro para o Palmeiras Bola perigosa Marcos tirando Esporte V Premiere No campeonato brasileiro Época O prazer de ler Rincon Faz a inversão De jogada Cesar Prates Todo o time Do Palmeiras Equado Soldido No campo Do Corinthians Ricardinho Rincon Marcelinho Pediu Toque na direita Para Luizão Autor do gol Do Corinthians Cesar Prates João Carlos Augusto Agora o Osório de Oliveira Perde a paciência Com Cesar Prates Que não cai Pelas laterais E insiste Na jogada Diagonal Falta perigosa A favor do Corinthians Você reviu o lance Marcelinho Batendo falta Temos 39 minutos No segundo tempo Marcelinho Contra Marcos Marcelinho Bateu Escanteio Defesa Prudente Do Marcos Bola escorregadia Molhada Escanteio Brasileirão 99 Cobrança No primeiro pau Insiste o Corinthians Marcelinho Carioca Outro cruzamento Marcos Sai do gol E a bola é dele Thiago Jackson pediu na frente Passe ruim Passe errado Do Thiago Augusto Daí pra Ricardinho Chamando a velocidade Do Fernando Baiano Marcos Céu do gol Foi triblado O Fernando consegue O cruzamento A bola não chega Pega no Luizão Errou o tempo de bola Calculou mal Marcos Marcelinho Bola permanece Com o Corinthians Um para o Corinthians Quatro Para o Palmeiras Zinho dá uma bronca Marcelinho Tirou César Sampaio Rincon Os assinantes Do GNT Os carros Olha o Rincon Aqui Olha o Rincon Aqui Olha o Rincon Com o Luiz Felipe Xingando de tudo Que é jeito Luiz Felipe Mandou esperar Falou para o Luiz Felipe Espera Nós vemos O pedido Na imagem Paulo Lima Trazendo tudo o clima No banco do Palmeiras Carlos Lima Traz o clima No banco do Corinthians O Melo chega ali Discute É, tá reclamando Que tão xingando O Rincon Ninguém faz nada Com o banco do Palmeiras Júnior Palmeiras vai chegando A quarta vitória No ano Sobre o Corinthians Que venceu Três jogos Tivemos um empate Um empate por 2 a 2 No último jogo Do Campeonato Paulista Dida sai do gol E se o Edilson Não chamar a atenção Aqui do policiamento Pode ficar feia Coisa no final Da partida aqui O Rincon Tá completamente Descontrolado O olho dele É direto O foco dele É direto No banco do Palmeiras Em direção Luiz Felipe Escolar E aí seria A famosa Briga de cachorro grande Luiz Felipe Escolar E Fred Rincon Canta satisfeita A torcida do Palmeiras Grande vitória Palmeirense Aqui no Morumbi Quatro para o Palmeiras Um para o Corinthians Augusto com a bola dominada Na entrada da área Boa distribuição de jogo Só que o Ricardinho Não teve domínio Daqui a pouquinho Ozeias no Palmeiras Toque de cabeça do Júnior Galeano tirando Zinho não achou a bola Campeonato Brasileiro O líder vai perdendo Pela segunda vez Na competição Corinthians Campeão em 98 Vice-campeão em 94 Terceiro colocado Em 93 Campeão em 90 Segundo colocado Em 1976 Vai dando Palmeiras 4 a 1 Paulo Nunes César Sampaio Pé de cruzamento E vai sair o Paulo Nunes No Palmeiras Jackson Sport TV Premier No Campeonato Brasileiro Zaz Entre na internet Com o Zaz E faça a sua revolução pessoal Marcelinho Carioca Zinho Pediu e recebeu Livre pela esquerda Paulo Nunes Chegou o João Carlos Em cima dele Achou o Rogério São 3 contra 3 Está fácil Para o Palmeiras Rogério Optou pela jogada Individual Quando definitivamente Essa não era A melhor opção Marcelinho Carioca Passamos dos 44 minutos No segundo tempo César Prates Marcelinho de costas Para a marcação Tirou do Fernando Baiano Perdeu a bola Zinho Felipão Felipão Pede a presença De mais atacantes Jackson Passou Livre no meio Este é Zé Maria Rincon Luizão O jogo é laica Marcelinho Pede na direita Fernando Baiano Caiu pela esquerda Fernando Zinho na marcação Agora sim a alteração Do técnico Luz Felipe Escolari Está entrando Ozeias Com o número 18 Ozeias com a 18 Está saindo Paulo Nunes Com a número 7 Aplaudido Pela torcida do Palmeiras Desvaiado pela torcida Do Corinthians Sai Paulo Nunes Ozeias Entra com a 18 Já passamos Os 45 minutos Um de acréscimo Um minuto de acréscimo Ricardinho Corinthians Fica nos 24 pontos E o Palmeiras vai chegando A 12 pontos Nesse campeonato brasileiro Zé Alcino faz Um para o Grêmio Zero para o Internacional Fernando Augusto Ajeita Ameaçou o chute Chama de novo Fernando Baiano Cruzamento Vai pedir a bola Fim de jogo Aqui no Morumbi Grande vitória do Palmeiras Especialmente pelo primeiro tempo Pous